O marginalzinho amarrado ao posto era tão inocente que em vez de prestar queixa contra os seus agressores, ele preferiu fugir antes que ele mesmo acabasse preso. É que a ficha do sujeito está mais suja do que pau de galinheiro. O comentário da repórter Raquel Scherazade sobre o menino acusado de furto e depois amarrado em um poste nu, com a orelha cortada à faca e marca de esplancamento no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, tem provocado polêmica. Enquanto alguns acham que a jornalista agiu devidamente, especialistas da área de comunicação creem que ela foi intolerante com o comentário e infringiu o Código de Ética dos Jornalistas e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas mais do que isso, acho que o papel da Federação Nacional de Jornalistas é indicar que este jornalismo que está acontecendo agora, ele não pode prosperar. E aos defensores dos direitos humanos que se apedaram do marginalzinho preso ao poste, eu lanço uma campanha. Faça um favor ao Brasil. Adote um bandido. Nós temos que reagir a isso, rechaçar, não aceitar, sermos intolerantes com a intolerância, afirmando que isto não é jornalismo, isto é uma outra coisa, isto não se confunde com a atividade social necessária que nós nos propusemos a realizar enquanto profissionais, isto é uma outra coisa e, portanto, como é outra coisa, reagir a isto. Existe um grande aliado que são as forças democráticas, que são os movimentos sociais comprometidos com a democracia, que são os movimentos sociais comprometidos com a democratização da comunicação no país, que me parece que nesse momento é fundamental, e a sociedade brasileira de uma maneira geral. Estamos cansados de opinião. Eu acho que o jornalismo está excessivo. Eu sou jornalista de opinião e acho que eu sou completamente desnecessário nesse momento. Eu quero jornalistas de informação, eu quero jornalistas que me informem. As redes sociais estão tolhadas de opinião. Todo mundo tem opinião subidada. O que nós precisamos é de informação compartilhada, checada, comprometida com esses princípios éticos que, afinal de contas, nós assumimos enquanto profissão. O Código de Ética de Jornalismo afirma ser dever do jornalista opor-se ao autoritarismo, à opressão, bem como defender a declaração dos direitos humanos. A professora da Faculdade de Comunicação, Délcia Vidal, acredita que a jornalista infringiu o Código de Ética e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se a gente pegar o Código de Ética da profissão de jornalista, ela realmente feriu, porque está lá que o jornalista não deve estimular a violência, muito menos também promover a discriminação. No caso, foram as palavras, a forma como ela se dirigiu ao rapaz que ficou no posto, preso, e também, então tem esse aspecto da discriminação, e também quando ela disse que a população tem que se defender. Num país que ostenta incríveis 26 assassinatos a cada 100 mil habitantes, que arquiva mais de 80% de inquéritos de homicídio e sofre de violência endêmica, a atitude dos vingadores é até compreensível, o Estado é omisso, a polícia é desmoralizada, a justiça é falha. O que resta ao cidadão de bem que ainda por cima foi desarmado? Se defender, é claro. É um direito que a gente tem de se defender, mas não da forma como ela orientou. Então, como cidadã, nós todos temos liberdade de opinião e temos o direito de nos expressar. Mas no momento que ela está ali na bancada de um jornal, que ela está com a função de âncora, a opinião dela como cidadã, naquele momento não é a opinião dela como cidadã, é a opinião dela como jornalista. E o direito ou a liberdade de expressão tem que seguir uma responsabilidade social da profissão. O Sindicato dos Jornalistas e a Comissão de Ética do Rio de Janeiro publicou uma nota de repúdio à jornalista, onde afirmam que a mesma violou os direitos humanos. Délcia ainda afirma ser necessário o diploma para o exercício da profissão, como meio de prezar pela ética. Quando a gente defende, quando nós professores de comunicação defendemos a exigência do diploma para o exercício da profissão, é justamente pela questão da ética. Então, como jornalista, ela tem que ter conhecimento do papel dela e da importância da responsabilidade social que tem a função jornalística. Eu sou uma ferrenha crítica da violência, estou todo dia aqui batendo na violência. Eu acho assim, eu defendo as pessoas de bem desse país. As pessoas de bem que foram abandonadas à própria sorte, porque não tem polícia, não tem segurança pública, e elas estão desesperadas, obviamente. Então, o que eu fiz não foi defender a atitude do justiceiro. Nem precisaria estar explicando isso, minhas palavras foram muito claras no meu comentário. O que eu defendi foi o direito da população de se defender quando o Estado é omisso, quando a polícia não chega. Isso está na lei. Na verdade, você tem a liberdade de imprensa, o limite é até onde vai também você inferir os outros direitos fundamentais. É uma questão muito complicada no direito, até que ponto a liberdade de imprensa ou a liberdade de expressão não é maior do que o respeito à privacidade, respeito à moral. Isso, então, você tem lá um conflito de direitos fundamentais. Muitas vezes você tem direito a dar uma opinião, mas, ao mesmo tempo, aquela opinião fere um outro preceito dos direitos fundamentais, que é o seu direito à privacidade, à sua liberdade, à sua moral, à sua imagem. Então, você tem a liberdade de expressão, mas o cidadão também tem o direito dele.